Na volta falamos de Medula O, se a lista de doadores deixa de ser ilimitada. Estranho né, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto em seguida. Mas antes conferimos uma boa dica de leitura. Em breve será lançado um livro que conta a história do mercado público de Porto Alegre. É um local que eu particularmente adoro, são 140 anos de um prédio que é patrimônio e símbolo da nossa capital. O Palácio do Povo é o subtítulo do livro que está em produção sobre o mercado. Este prédio no meio do centro sobreviveu ao tempo, a três incêndios e a uma enchente. E em 140 anos de história se tornou um dos principais centros comerciais da cidade. Eu frequento o mercado há 30 anos, mais de 30 anos. Então esse dia a dia, o povo dá uma passadinha no mercado, isso aí já acontece há muito tempo. As relações comerciais cotidianas, pequenas, do dia a dia das pessoas, né? O mercado ancora isso há mais de 100 anos. E nenhum de nós que se cria em Porto Alegre ou passa a viver em Porto Alegre, deixa de, em algum momento, fazer parte da história do mercado. Tombado como patrimônio histórico, o prédio passou por uma reforma em 1997. Para o grupo que organiza o livro, é uma satisfação falar deste ponto turístico da capital. É uma declaração de amor a Porto Alegre, porque o mercado é o coração da cidade, a alma de Porto Alegre, né? E para nós é um prazer estar fotografando isso aí. Prestar uma homenagem para a cidade, uma homenagem para o mercado, que é tão importante para a cidade. E por isso que estamos chamando o mercado público Palácio do Povo.